Qual é o próximo passo a dar nesta possível candidatura? O próximo passo a dar nesta candidatura será, de facto, a reunir as nossas vontades através da CIM, da Comunidade Interna Municipal, com quem já tivemos, portanto, as nossas aproximações, os nossos diálogos, nesse sentido, e também com outras instituições que possam aportar, portanto, até corpos técnicos e gostaríamos muito que o IPVC, portanto, viesse a fazer. E esperamos que sim, porque, de facto, há vários caminhos a trilhar, ou que se podem trilhar para esta candidatura. Nós gostaríamos também que o IPVC pudesse trilhar este caminho connosco, porque é uma instituição local onde reside também muito do conhecimento e que, de facto, as pessoas que lá trabalham e que estão dentro desta área do turismo, da cultura e de preservar o património, porque isto também faz parte do nosso património cultural, não é? Pudessem, de facto, pudessem, de facto, dar corpo e participar, portanto, de uma forma ativa e, se calhar, até diretiva, nesta candidatura seria ótimo conseguir essa convergência por parte dessa instituição, que eu espero que o futuro venha a trazer um bom senso e que o estraga até nós, para que consigamos, de facto, reunir estas vontades naquela pretenda. Senão, teríamos que trilhar outro caminho, que não seria muito bom, mas esperemos que, de facto, isso aconteça, até porque o IPVC é uma instituição que procura estar muito próximo das comunidades e que é um passo importante hoje, portanto, de todas estas instituições que vão acionando, seja universidades ou seja IPVCs, é estar próximo das comunidades, perceber aqui o que elas precisam e redirecionar, portanto, a sua atividade aí também e a interação, não só com os municípios, mas também com empresas e tudo mais. Eu acredito que, de facto, o IPVC que tem dado nota nesse sentido, que agora também deu uma nota neste sentido e aproximar-se, portanto, à comunidade intermunicipal para criar aqui um grupo sólido e que se consiga, de facto, fazer as coisas com a prata da casa.